Música Olá Maria, hoje a reportagem do Jornal Sertanejo na TV está aqui em Santa Bárbara do Oeste e você vai conhecer uma dupla que vai mexer literalmente com a sua cabeça Vamos lá? Música São eles, a dupla Dani e Diego Volta? Pra casa do meu pai? Você já saiu da casa dele ou você tá lá ainda? Nunca saí gente, por enquanto eu sem previsão de sair Mas mandando um pouquinho de assunto, fiquei sabendo que tem novidades pra 2014 Então contem pra gente o que vai rolar esse ano Nós temos um projeto aí, um EP com a Sony que é recordando algumas músicas do Dani e Diego que fizeram sucesso, fazem até hoje Nesse projeto tem uma música que o Dani e Diego gravou com o Teodoro e Sampaio Pode fazer um trechinho dela? Pode, deve, deve Bate a bota no chão Fazendo levanta a porta Boeira sobe pro alto E pra galera que quiser entrar em contato com o Dani Diego, qual o telefone, site, Facebook, passa tudo aqui pra galera. Para contratar o Dani Diego, use a cabeça e use o dedo, a viola atina e com chapéu e cinto, é o 19, 3, 4, 5, 8, 40 e 8, 85. A prestadora desejar, é só ligar, iremos cantar, mas não ligue a cobrar. Muito bom. E agora, vamos trabalhar no segundo turno? Vamos embora? Vamos embora. Joga essa mão pra cima aí, ó! Vai, vai, vai! Então tá, me esqueceu Não quer saber mais de mim Até jura que o seu amor não sou eu Então tá Olha, você tá se enganando Nosso amor não vai morrer Não adianta ficar espalhando Que já soube me esquecer Que agora é pra valer A lua já me diz Que você anda triste E tá mal sem mim Não saiu do coração Esse amor que não vai mais ter fim Então tá O antes e o depois, hein? O antes e o depois da Mônica Guedes Fizeram a revolução, gente Deu pra mostrar atrás? Olha que chique que eu tô Tô linda, gente Maria, super indico Só que você tem que vir pra cá Maria, vem aqui no salão do Dani Diego Vamos cantar pra você uns modão arrumado Não esquecendo das raízes E fazer seu cabelo aqui, ó Tem que vir aqui no Instituto Líder Pra ficar assim, ó Maravilhosa, uma diva Super beijo E até o próximo programa Com certeza Valeu, gente Valeu Ai, eu tô com régua O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? O Zé Arnói pra cantar E eu e você cantar A Maria José viajou lá pra Chicago Atrás de Ficagão E nóis tá aqui, ó De férias, só cantando Só cantando Olha aqui, olha Quem que é ele? Ele é o presidente Daqui do negócio Ai, boa tarde Da associação dos nordestinos Ah, não tem importância Ele é a associação dos nordestinos do estado de São Paulo do Brasil inteiro? Lógico O Lula foi presidente do Brasil Agora eu sou presidente dele Ah, deixa eu falar com o presidente Ah, eu quero falar com o presidente Ah, é? Ah, sua mulher tá por aqui? Ah, você já perguntou Ela já falou Vai ter coisa? Ela tá por aqui? E ela é ciumenta Ah, ciumenta? Muito ciumenta Ah, é? Ela vai me bater Ah, vai bater no senhor? Quando ela me bate Corta, corta 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 Você não tem vontade de casar de novo? Não, já sou casado Já sou casado Já é casado? Não quer casar de novo? Não, já tem a primeira dama Ah, é? É, a primeira dama Você não quer abriganhar esse chapéu comigo? Nós fazemos uma breganha Acontece que você volte para mim? Na orelha Fala para ele Na orelha Eu tô tentando Não, só vou entregar Despoio que eu falava Tô tentando na vida de atriz Há muito tempo Mais que de julho e dedo Parece, Inté Agora, se você me voltear um bocado Pode dar certo para mim Investir na minha carreira Quanto é que você volta? Eu te dou aquela ilha lá Mas você tem que brulhar Para levar embora Aí Olha que bonito Aquela água é tudo Tem que chamar Não, não O chapéu é meu Ou a ilha é tua Escuta O que é aquele negócio Que tá ali? Aquilo ali É o boneco Que tá ali? Um negócio ali Que bonitinho Olha a França Bezerra Aaaaaaah Aaaaaah Eu não vou lutar Quanto vai? Não, não Por amor Não, não Não, não Por amor Tem que dar de maio Como eu tô de biquíni É isso Ah, tem que dar de maio É, você quer vir nua para cá? Não pode Não, eu tenho que tirar a roupa Você já tem roupa comi? Ah, eu vou tirar a roupa Não, não Não, não Não, não Não, pelo amor Não Você não falou Ela falou que eu tenho que tirar a roupa. Não, não, não. Ela falou que eu tenho que tirar a roupa. Não, não, não. Eu vou tirar a roupa. Não, não, não. Eu vou tirar a roupa. Eu quero entrar um pouquinho na água. Eu quero entrar um pouquinho na água. Vem cá, vem cá. Eu vou te levar na água. Você leva eu lá? Levo, levo. Aonde você vai levar? Aqui. Entra aí. Entra. Entra. Você quer dar uma vez? Aqui é o Clube de Cabo dos Ordestinos. Está vendo, senhor? Oh, dona frase. A Maria José vai sair lá do programa dela? A Maria José vai. Ela vai para Chicago. Ela jogou o meu namorado do Chicagão. Ela namorou o Chicagão. Aí ela vai lá para Chicago que ela vai tirar férias. Aí vai atrás do Chicagão. Aí ela vai atrás do quê? Chicagão. Do quê? O namorado do Chicagão. Eu vou falar, olha. Aqui tem mentiroso. É. Pescador. Nossa. É. O quê? Vagabundo que não gosta de trabalhar. Também tem? É. Muito mineiro. Ah, mineiro. Nondestino que não acaba mais. Nossa. Fala um bocadinho de vagabundo e de contador de tira. Fala um bocadinho. O que está faltando? Está faltando vocês. Os violeiros de mora aqui. Gostei da ideia. Os violeiros de vagabundo. É. Você toca viola? Não, não, não. De jeito nenhum. Você toca viola? É o cadinho. Cadinho de viola, cadinho de sanfona. Eu também toco viola. É mesmo? É? Na cabeça de alguém? Na cabeça. Ah, é? Na cabeça mesmo. Do dedo da um. Como eu estou de férias. Ah. Nordestino. Agora você vai entrar na água? Eu vou tomar banho da semana. Ah, é? É. Mas é banho da semana. Deixa eu dar um empurrão no senhor? Não. Não. Eu empurro sozinho. Tá, deixa a falta dela também. Eu vou demorar. É bom. Segura! 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 Vamos cantar de novo? Vamos cantar um cadinho? Eu quero cantar aquela música. Como é que ela é? A Borçafamilha ou a Amazé? É, como é que é? A Borçafamilha é uma coisa muito boa. O povo ganha e não trabalha, vive o tempo toda à toa. Borçafamilha é uma coisa muito boa. O povo ganha e não trabalha, vive o tempo toda à toa. A gente não trabalha e vive o tempo todo à toa A nossa mãe já tem uma certa idade Se ela fosse mais nova era só felicidade Nós não estaríamos na miséria que nós está A mãe é inteligente, diz que ia trabalhar Ela falou que ia ter um fio pulando Que o governo tem bom plano pra quem tem mais cearada A gente ia só viver na mordomia Ganhando por essa família Nós não queria mais nada Infelizmente o preconceito ainda dói Todo mundo chama nós de família trabalhar E você é mineiro? Eu sou paulista, pareço mineiro, mas eu sou paulista Mas você parece que está fugindo da enchente que está acontecendo lá em Minas Graças a Deus Vamos falar uma graças Graças, graças Vamos mandar um beijo Vamos comer um jabá com farinha Vamos comer um jabá com farinha Uma rapadura com farinha Um jabá que é do senhor lá do nordeste E o senhor come o meu Minha farinha que é lá de Minas Que é a farinha de milho verde Com o que? Com... 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 Melado? Melado e rapadura Alguém